O Mãe 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 Se inscreva no canal. 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 Ais que o anzol, ais que o anzol, ais que o anzol, ais que o anzol, ainda assim, estarei pronto pra comemorar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lado a lado, com os coragem, com os coragem, valeu a pena, valeu a pena, se inscreva no meu canal, se inscreva no βа, se inscreva no criação. Sem final, final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusão Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusão Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusão Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusão Valeu a pena, valeu a pena Seu pescador de ilusão Seu pescador de ilusão Valeu a pena Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri